Eu não sei, eu tenho tanta vontade de desenvolver minha espiritualidade, mas eu tenho medo. Medo de quê, mulher? Quem faz medo são os vivos. Os mortos não fazem nada, não. Muitas vezes eles nem sabem que morreu e precisa a gente guiá-los. Guiar? Guiar pra onde? Mulher, a gente tem que explicar pra eles que eles não estão fazendo mais parte desse plano. Tipo assim, dizer que ele já morreu. Não, mulher, isso aí vai irritar eles. Não, mulher. Eles podem até ficar um pouco assustados, mas logo eles vão pra luz. Não, mulher, eu não sei se eu vou saber lidar com isso aí, não. Boba. Nem todo mundo vê os espíritos. Alguns só escutam. Tipo assim, só escuta a voz. É. Ah, é. Não, mulher, tá muito bom o assunto, mas eu já vou, que eu tô esperando a Joana lá em casa, que ela vai levar um negócio pra me ver. Depois eu venho aqui, tá? Tá bom, mulher. Tchau. Tchau, tchau. Oi, bom noite, dona Carmen. Tudo bem? A Ciba tá aí? Oi, Joana, tudo bem. Mulher, a Silvia não saiu, mas ela volta já, viu? Ela foi só ali na Claudinha. Mulher, esse é teu menino? Pois não é, não? As crianças não crescem rápido? Mulher, como ele tá grande, um dia desse ele era um bebê. Mas olha, você vai esperar por ela, porque ela volta já. Porque eu vou ter que ir pra igreja agora, viu? Mas você pode ficar à vontade. Faça de conta que a casa é sua, tá bom? Pois eu tô indo, viu? Pois, tchau. Preste atenção, a casa é sua, viu? Pode ficar à vontade. Obrigada. Olha, Carlos Eduardo, eu esqueci a revista, porque a Silvia vai ter que fazer o pedido, e eu esqueci. Você fica aqui bem quieto, não mexe em nada, viu? Tá certo, mãe. Eu vou ficar aqui. Pois pronto. Eu já. Ai, meu Deus, como eu tô apertada. Ai. Que barulho foi esse? Quem é que tá aí? Sou eu. Eu quem? O Carlos Eduardo. Meu Deus, nome de gente morta. E agora o que é que eu faço? Fica calma, fica calma. Ô, Carlos, é, olha, eu sou nova nisso ainda, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Tá vendo essa luz aí? A luz tá acesa. Pois é. Meu Deus, tadinho. Olha, escuta, tu não deixa a luz apagar, tá bom? Ô, você quer alguma coisa? Eu quero comer esse bolo. Eu pensei que tá vivo. Xiii, minha cor, como é que eu vou descer pra ele? Olha, agora não vai dar pra você comer não, tá bom? Tem que esperar a minha mãe chegar. Ô, meu Deus, como é difícil fazer isso. Ô, Carlinhos, eu vou te dizer uma coisa e você não pode ficar triste, tá certo? A luz tá piscando, vou ter que sair. Não! Deixa a luz acesa, não deixa a luz apagar, por favor, não tem que ir pra luz. Como que eu vou embora com essa luz? Pera aí, é porque eu ainda não cheguei nesse módulo, eu não sei nessa parte. Meu Deus, como eu sou burra. Vou ter que ligar pra minha amiga. Olha, eu falo já com você, tu espera só um minutinho, tá bom? Eu vou comer só um pedacinho do bolo, viu? Pô, não, pera, espera só um minutinho, pera aí. Eu vou só ligar aqui pra uma pessoa. Vale, amiga. Amiga, tu já tá com saudade, já saiu daqui, agora tu já tá me ligando. Mulher, tem um espírito aqui na minha cozinha, um espírito de uma criança, mulher. Eu não sei o que é que eu faço. Amiga, tu tem certeza? Tu tá vendo ele? Mulher, é uma criança que tá aqui na minha cozinha e sente falta da mãe dele. Mulher, o bichinho, ele disse que ia comer bolo e ele não sabe que morreu. E tá querendo comer o bolo, mulher. O que é que eu faço, amiga, pelo amor de Deus? Amiga, calma, calma. Tu quer um conselho? Quero! Mulher, vai nele, explica a ele que ele não faz mais parte desse plano. Ele vai estranhar, mas vai entender. Fica tranquila e depois tu me conta. Tá bom, tá certo. Eu vou falar aqui com ele e depois eu ligo pra ti, tá bom? Tchau. Carlinhos! Deixa eu te falar. Não sabe esse bolo? Você, você não pode mais comer esse bolo porque você morreu. Eu sei, é complicado. Olha, eu vou te ajudar. Tu tá vendo essa luz aí? Hum. Segue essa luz, que no final dessa luz vai ter umas pessoas lá que vão te ajudar, tá bom? Gabi, Eduardo! O que tu tá fazendo dentro da geladeira da mulher com a cara enfiada no bolo? Essa mulher disse que eu tava morto e que eu não podia comer o bolo. Acho melhor eu não desenvolver esse negócio de espiritualidade, não. Abra cadabra! Abra cadabra! Vai, zumbi! Vai dar teu... Ah! 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 Que vontade de beber uma Coca Zero! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto